Aqui no torneio, o pessoal aqui sem teto, buscando uma camiseta do torneio. A fila do Sopão, o Sopão de Caxias do Sul. Pessoal tudo aqui procurando agasalho. Daqui a pouco vai ter o Sopão de tarde, viu? A tarde vão servir um Sopão. Até a Regina estar na fila da camiseta. O que é isso? O que o povo não faz? Só que você vai lá. Você está filmando? Eu estou filmando. Tudo bem? O que você está achando do torneio? Essa é uma das enxadistas mais simpáticas do torneio. Vamos lá, vamos lá. O pessoal aqui. A moça que vende... Qual que é a marca aqui da sua... É Belcorp. Belcorp. Aproveita a propaganda grande. Belcorp. Isso vai para onde? Para São Paulo? YouTube, YouTube. Vou colocar no YouTube. Está no YouTube. Joca de Deus, pega lá. Está no YouTube. Eu tenho vários filmes de torneio. Eu tenho vários filmes de torneio. A festa de Caxias do Sul. Eu estou assistindo esse conflito. Gilso Crestani. Tudo bem, Gilso? Tudo bem, Gilso? Neri. Neri que mandou o Mequinho embora. E aí, Neri? Beleza pura? Pessoal de Curitiba aqui. O grande Fred. Fredinho, como é que você está no torneio, Fredinho? Não, não. Isso aqui é entrevista. Como é que você está no torneio aí? Não, não. Sem entrevista. Não, só me fala se você está bem no torneio. E essa camisa aí é Flamengo isso aí? Essa camisa aqui é da Alemanha e é um homenagem ao time do Flamengo. A Copa do Mundo. Ah, é? Eles vão jogar com isso aí? Estão espertos, hein? Estão espertos, estão espertos. Está certo. Escardini, o que você está achando do torneio aqui? Está ótimo. Está ótimo o torneio? Maravilhoso, né? Está muito bonito. Muito bonito. Uma festa. É isso aí. Caxias do Sul. Festa do xadrez. Todo mundo aqui. Ô, Cieli, ô, Cieli. O grande árbitro do Paraguai. Ô, Cieli, o que você está achando do torneio? Não, jornalista. Jornalista, jornalista. Árbitro jornalista, árbitro internacional. Está certo? Está certo aí. Está gostando da festa? Excelente. Então, está bem. Saludos a Paraguai. Obrigado. Saludos. Aqui é o Debs, aqui o pessoal descansando. O grande general. General, o que você está achando do torneio? Fala aí. Quer que eu teça minhas considerações? Isso, teça suas considerações. Eu diria o seguinte, como um evento maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, uma festa. Um evento em xadrez, para a reunião de todos os amigos, conhecidos, o pessoal de fora. Muito bacana. O objetivo era esse, né? O objetivo era esse. Uma fraternização. Claro. Agora, no aspecto do torneio em si, a estrutura do jogo, o número de gente jogando, por exemplo, ficou acima da capacidade do salão. É, já cresceu muito, né? Tem que procurar outros lugares. Está certo. O que o senhor está achando do torneio aqui, por favor? O que está aí, senhor? Vamos falar aqui para o YouTube aqui. Está muito bom o torneio, né? Está muito bom? Encontra vários amigos aí. Isso, isso que é importante. Estão te tratando bem ou estão te sarrafando aí? Não, sempre aos cuidados do André Boff, aí está todo mundo satisfeito, né? Então, está joia. O Colosso de Friburgo. Você é de Friburgo, né? Não. Chapecó. Chapecó. Mora em Chapecó, mas é de Santa Maria. É de Santa Maria. Grande Santa Maria. Um dia eu vou conhecer Santa Maria. Pois é. Que sabe você vai lá para o Campeonato Brasileiro rápido. Pois é. Caxias do Sul não morra sem jogar o aberto de Caxias do Sul, terra da uva. Grande Boff, um abraço, parabéns pelo evento.